Essa notícia deveria ser lida assim. STF decide aumentar valor de aluguel no Brasil e bagunçar mercado imobiliário absolutamente sem motivo algum. Ou STF decide relativizar propriedade privada negando o que está escrito textualmente na Constituição. Enfim, a notícia que eles estão dizendo aqui é que o STF formou maioria para proibir despejos até 2022, até março de 2022. Vamos entender essa notícia? Essa notícia foi sugerida por JP Costa e Cearense Ancap. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, quebra aquele galho aí, dá o seu like, se inscreve aqui no canal. Então, já havia uma proibição que foi levantada em algum momento para despejos no Brasil. Foi pelo próprio STF que decidiu que não pode, que numa época de pandemia é uma maldade despejar as pessoas. Isso eu já expliquei para vocês. É um absurdo econômico completo. Porque o pessoal olha assim, ah não, mas o inquilino, tadinho, tem que pagar aluguel. E esquece que o cara que aluga o apartamento, muitas vezes, também é tão fodido quanto o inquilino. Eu conheço um monte de gente assim, cara. Aqui no Rio está cheio de gente assim. Nego que mora num apartamento merda, porque recebeu um apartamento bom do pai, aí vive alugando um apartamento bom, que recebeu de herança, que recebeu de alguma coisa. E aí, ou seja, a pessoa vive daquele aluguel. Aí você fala assim, ah não, então é o inquilino. Não, muitas vezes o inquilino tem mais dinheiro do que o proprietário de imóvel. Ah, o proprietário tem o apartamento, mas o apartamento, você não come o apartamento, meu amigo. Você precisa de dinheiro para comer. E aí fica essa situação em que o pessoal relativiza, adotando essa visão torta da esquerda, de que ah não, o inquilino é o coitadinho da história sempre. Não é o coitadinho. E mesmo que fosse, mesmo, vamos supor que essa situação fosse realmente o inquilino, o grande prejudicado nessa história, tadinho, não tem como pagar o aluguel e coisa e tal, olha a consequência econômica disso. É o que está acontecendo na Alemanha. A Alemanha fez esse negócio, não vamos bloquear, vamos congelar o preço do aluguel. O que aconteceu? O aluguel explodiu de valor. Aí você fala, pô, mas como é que pode se congelar o aluguel? Pelo motivo óbvio, se você tem um apartamento para alugar e você não pode botar o preço que você acha justo, o que você vai fazer? Você vai parar de alugar aquele apartamento, você vai vender ele, não vale mais a pena você ter aquele apartamento para alugar. Então, aí o que aconteceu? Um monte de apartamentos que haviam para alugar simplesmente não estavam mais sendo alugados, estavam sendo colocados à venda. E daí os novos apartamentos que entravam, agora tem uma demanda muito maior de gente procurando aluguel, porque um monte de apartamentos que antes estavam para alugar não estão mais para alugar, devido à lei idiota. E aí os novos apartamentos que surgem para alugar, os valores são mais altos, evidentemente, porque é o mercado, oferta e demanda. E é o que o STF está fazendo aqui também, essa brincadeirinha de proibir despejo. O que acontece no final das contas? Isso já aconteceu no Brasil no passado. O Brasil já teve lei anti-despejo, o que barateou o aluguel no Brasil esse tempo todo. O aluguel nesse momento está barato no Brasil ainda. Houve um barateamento, se você comparar com décadas de 70, 80, justamente porque naquela época era praticamente impossível você tirar o inquilino do seu apartamento. E aí o que acontecia? As pessoas não botavam o apartamento para alugar. É lógico, ninguém é bobo, ninguém come cocô. Você não vai botar para alugar o apartamento, se você sabe que o inquilino vai entrar ali, vai entrar na justiça e nunca mais sai do seu apartamento, não paga apartamento, não paga aluguel, não paga nada e não sai de lá, e você não consegue tirar o cara de lá. Então, essa insegurança jurídica o STF está trazendo de volta. É o que nós vamos ver agora nos próximos anos. O preço dos aluguéis aumentando. Por quê? Porque não pode despejo, vai ter um monte de gente encostada que não tem dinheiro para pagar, entrando na justiça para se manter no apartamento, alegando que, ah, tadinho de mim, não sei o que lá, não posso pagar o aluguel e coisa e tal, e vai ficar para sempre no apartamento. Aí o que o inquilino, o proprietário vai fazer? O proprietário vai parar de alugar o apartamento. Ou ele vai perder aquele apartamento, e se ele tiver outro, ele vai vender o apartamento, não vai alugar mais o apartamento. E com isso, o preço do aluguel vai subir. Esse pessoal come cocô, esses socialistas acham que podem resolver esses problemas na canetada, quando, na verdade, eles só pioram a situação. Não, eu sei que para você que é inquilino, que está aí se fudendo para pagar o aluguel, é uma coisa ruim. Eu sei, eu já fui inquilino durante muitos anos da minha vida. Felizmente, eu consegui comprar um imóvel para mim, mas durante a maior parte da minha vida, eu fui inquilino. E eu sei que é uma merda, eu sei como é que é duro esse negócio, mas olha só, é aquele negócio, contrato é contrato. Se você começa a ajudar um lado do contrato, você gera uma reação contrária no mercado que prejudica exatamente aquele lado. É a minha regra básica, a regra de Turguniev, que eu já falo para vocês aqui. Uma lei coercitiva sobre uma relação voluntária sempre prejudica a parte mais fraca. A relação de aluguel é voluntária, você aluga o seu apartamento se você quiser. A pessoa aluga o seu apartamento, entra como inquilino no seu apartamento, se ela quiser. Ninguém é obrigado a assinar contrato com ninguém. E no momento que o governo inventa regras, essas regras têm um custo. E esse custo fatalmente é jogado para a parte mais fraca por motivos óbvios. Como é uma regra voluntária, a outra parte não precisa engajar naquele tipo de trabalho, naquele negócio. Então ela só vai engajar se for interesse para ela. E se for interesse para ela, é porque o custo daquele negócio foi jogado para outra parte. Pronto. É lógico e cristalino. Todas essas merdas socialistas que os políticos brasileiros adoram, e o STF adora também, Ah não, mas tadinho do inquilino, tem a pandemia, oh meu Deus, acaba fudendo quem eles pretendem ajudar. É sempre assim. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site uncap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.